Música E aí galera, beleza? Chegando mais uma semana e mais um WeBastarber pra você O programa onde falamos tudo todos, inclusive de você E aí gurisão, e hoje? Eu vou falar de código, mas que é o WeBastarber Novamente, vamos lá! Música E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar mais uma vez de código, de como funcionam as coisas E aí tá o especialista, Giana, não? Especialista não, né? Já tá bi Não é tão especialista assim, mas a minha bagagem de alguns anos aí vem ajudando a galera Queria agradecer a todo mundo aí que tá curtindo o vídeo, tá apoiando, tá falando Muita gente tá dando feedback muito positivo pra nós Falando, ó, o vídeo tá legal, continua Então assim, enquanto a galera tiver esse feedback, a gente vai continuar E galera, é o seguinte, quer que fale de um termo específico? Fala aí Ou conta pra gente aí, aconteceu alguma zica na tua vida aí? Quer compartilhar com a galera o que a gente conta aqui? Manda aí na descrição aí que a gente vai falar E aí até vou contar agora um caso bem engraçado que aconteceu comigo, cara É, como a gente sabe, eu tenho duas motoquinhas, né? E eu tenho uma que eu uso mais pra estrada e uma que eu uso no dia a dia pra trampar e tal E aconteceu um negócio engraçado Eu tô trabalhando hoje em um bairro que é um pouco mais abonado aí O pessoal que tem um pouco mais de dinheiro lá Que é o bairro de Alphaville E eu vou com a minha moto pequenininha, eu tenho uma virada lá Que tá faltando uns pedaços aí, ó, uma conversona Qualquer dia aí, galera, eu vou colocar uma foto aí das motos aí pra vocês verem Que inclusive já cobraram a gente aí, cadê as nossas motos? Cês falam de moto? Cês isso, cês aquilo, cês não tem moto? Tranquilo, a gente tem Logo mais a gente prova aí Vou fazer uma tomada durante o dia aqui E aí a gente prova pra vocês aí a moto que a galera tem Como que é aí a gente do I Bastardo Tá de motoca pra lá e pra cá Então, galera, aí aconteceu o seguinte Que eu vou com a minha viradinha pra lá e pra cá Né, todo dia eu vou trabalhar com ela E aí lá no estacionamento que eu paro O cara veio, o cara tava lá olhando minha moto e tal, né E ele tava com uma Harley Davidson já Uma Fat Boy, das mais novas Com pneu 200 atrás, tal Fui, pô, bonita a moto O cara deu empinada no nariz, do tipo, meu Foda-se que cê achou bonito O cara só virou pra mim e disse É, é uma Harley E saiu andando, tá ligado? Todo pomposo Pô, beleza Cada um, cada um, foda-se E não pula a Harley É, então Pega essa Fat Boy aí Põe esse pneu 200 Que é o tamanho da roda do rabo dele Só que aí aconteceu o quê? Né, como é uma abóbora que eu tenho Ela tá sem os paralamas Eu tô em tempo de personalização dela E aí eu tava chovendo E eu resolvi ir com a minha Harley Eu tenho uma Sport 883 Pra quem não sabe E eu resolvi com a minha Harley E eu parei no mesmo estacionamento E quem parou ao meu lado na hora O mesmo babaca E o que que o cara fez? O cara Ô, e aí Harley Beleza Os três Ô, bonito que dão Seca, né? Eu falei assim É, é uma Harley Aí a outra também era minha, viu? O cara fez uma cara de cu, galera Precisa ver O cara ficou sem graça Saiu andando Porra Porque agora eu tenho uma Harley Eu sirvo pra conversar com ele Aqui, amigo Vai se fuder Entendeu? Então, galera Esse tipo de atitude Que não pode acontecer E esse é o tipo de atitude De um verdadeiro Coxinha De um filho da puta Que tá em cima de uma moto E acha que é melhor que os outros Que tem uma Harley Davidson Então, vai se fuder Quem acha desse jeito Quem tem moto Tem que respeitar Desde as 50 cilindradas Até as 2.300 cilindradas E por aí vai Porque quem tem o espírito aqui, ó Quem corre na veia O motociclismo O motoqueiro O biker Que corre na veia Não tem nem limite Pra essa história não, galera Sabe? Então eu quero mandar um foda-se Bem grande Pra esses caras aí Não, mas ele veja o vídeo Ele deve ver Porque eu falei já Eu deixei lá O negocinho do canal Pra ele ver lá Deixei o adesivo do Motoclube E escrevi atrás O nome do canal Falei assim Aprenda a ser um motociclista E escrevi atrás lá Eu sou filho da puta Esse tempo, galera Né? Então, mas o vídeo aí A gente tava pegando hoje Pra falar dessas coisas O que vem acontecendo No mundo dos bikers Os próprios bikers São preconceitosos Um com o outro Exato Não, na verdade O cara não é um biker É um babaca Né? Não é um biker É um babaca Que faz isso Babaker É um babaker Boa Olha, ó Nova expressão É um babaker Não seja um babaker Não seja um babaker O que acontece, cara? Quando você tem uma moto Cara, você tá participando De um mundo Que é uma coisa Totalmente diferente É uma irmandade É uma fraternidade Né? Se você tiver Querendo entrar Tem a vontade O sonho De fazer parte De um motoclube Seja ele Um pequeno clube Ou um grande clube Ou até mesmo De um mototurismo Um motogrupo diferenciado Aí Ou até mesmo Um fórum, gente Tem tanto fórum aí Que acabou criando Um brasão E tal Eu acho errado? Não sei E aí? O que vocês acham? É errado um fórum Ter um brasão? Vamos abrir essa discussão Pra galera aí É errado um fórum Virar um clube? Ou um fórum Ter um brasão? O que vocês acham aí, galera? Vou colocar Pra vocês Depois que vocês colocarem Eu vou emitir A minha opinião Quanto a isso Deixa eu falar Mas deixa eu falar Deixa pro próximo vídeo Deixa pro próximo Aí a gente fala Sobre essa questão Então galera Já temos aí A matéria do próximo vídeo Que será Fórum É clube ou não é? E vamos colocar isso Então o que acontece? Voltando ao assunto Você querendo ser ou não Um Ser um motociclista Motoqueiro Biker Fazer parte de um clube Você tem que começar De baixo Aprender Sabe? Saber Hoje Antigamente Eu quando tava começando No meio do motociclismo Que eu tava lá Como próspero de um clube E tal Porra Eu ficava Caralho Os caras vão me fuder Os caras ficam me enchendo do saco Pô Tem que buscar cerveja toda hora Tem que olhar a moto Pô Tem que ficar conversando aí Com os caras Os negócios que eu não quero ouvir Pô Tem que ir em reunião É Mas tem que ir mesmo Hoje eu olho pra trás E falo Pô Os caras estavam certos E hoje eu levo isso aí Pro clube que eu tô A gente leva isso Por quê? Porque tem que aprender Porque tem que aprender a respeitar Os mais velhos A primeira coisa É como a menarquia militar Tem que aprender respeito Tem que respeitar o mais velho Respeitar quem tem mais tempo De bagagem que você Sabe? Não é porque hoje eu tô montado Numa Harley Que eu sou o fodão Não Pode ter um tiozinho aí Montado numa intruder 250 Numa intruder 125 Tem muito mais bagagem que eu E eu, ó Tenho muito que aprender com ele E não ele aprender comigo Porque eu tenho uma Harley Se foda a moto que o cara tem Foda-se a moto que eu tenho O que importa é a bagagem É a história de vida do cara, gente E também tem aquele negócio Compartilhar o grupo Que tá com as amizades E não pode ser tão É, sou Fudidão Que eu tenho uma Harley E sou Foda-se você que tem uma 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 Bits aí Essas motinhas ridículas Tipo Meu, eu acho que Eu praticamente Eu não tenho moto Fala aí, gente Eu tenho moto Mas tem todo o espírito aí É bem emérito de um clube Isso Entendeu? Por merecimento Porque o cara tem o espírito com ele Ele não tem moto por outros A gasa aí Mas e aí? O cara tem o espírito Algumas pessoas participam de vez em quando Ainda não tô meio Fora porque o meu amor Do meu prato bateu Você sabe disso Mas é Eu sempre Eu tenho respeito E sempre também Eu não Não fico desafiando ninguém Ninguém é melhor que ninguém Aqui é todo mundo igual E todo mundo é a mesma porcaria É isso mesmo, galera Não tem essa de A nata dos motoqueiros A nata do motociclismo Não, velho O motoqueiro é tudo igual, velho Nós somos todos iguais Todo mundo que tá mais velho Tenta ensinar os mais novos E por aí vai Pra gente manter a tradição Tem se perdido a tradição Então você que estiver vendo esse vídeo Que é das antigas Cara Traz a tradição Vamos falar de tradição Vamos trazer isso pra galera Pros mais novos Vamos pegar esse vídeo aqui Começar a divulgar ele Pra galera aprender Vamos colocar conceitos aqui Vamos falar pra galera O que é isso Vamos falar pra galera O que é ser um biker Já que hoje as redes sociais São hoje aí O modo mais fácil De falar com a galera Vamos divulgar isso Vamos falar Tô pedindo a ajuda De todo mundo aí Que concorda Com o que eu tô falando E se não concorda Escreva aí embaixo O debate Eu tento responder o máximo Ele também Porque a gente responde o máximo Que vem aí pra nós Né galera Então meu Agradecer todo mundo Que tá ajudando a gente E vamos dar sequência Nos vídeos aí Deixa eu falar Comentário Vem falar que o vídeo é idiota Vem o vídeo brisa O vídeo chato Porque não tem nenhuma opinião Isso não é opinião de merda Não Você acha Você falar pra gente Assim como aconteceu Um cara aí viu o vídeo Numa das comunidades do Facebook Que eu divulguei E ele fez assim Dois idiotas É Eu respondi embaixo Falei cara Então É dois idiotas É o que Como é que é O que você achou do vídeo Você anda de moto Você não Eu comecei a debater O cara foi lá Tirou o comentário De dois idiotas E escreveu embaixo Que já tava virando bagunça Porra O cara não tinha argumento Pra falar comigo Então se você acha Que eu sou idiota Tem argumentos Pra falar que eu sou idiota Beleza Eu vou aceitar Não vou Certo galera Então é isso aí Gostou do vídeo Um joinha pra gente Vamos ajudar a divulgar Como eu falei antes aí Não gostou Mais uns likes Pra gente aí também Que não tem problema E a galera É o seguinte O último vídeo Teve quase 300 visualizações É pouco é Mas pra nós É legal pra caralho isso E aí agora Vamos lançar um desafio Se esse vídeo tiver 100 likes E no mínimo 300 visualizações O rapazinho aqui Vai pagar um castigo E se for o contrário Que nós Que eu sou eu Beleza Então vamos lá galera Vamos ver a semana que vem Até o próximo Me bastardos Mas tem que dar like aí Pra eu me fuder É, entende Me fuder galera Dá like aí Valeu Valeu Brasil 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 Obrigado.